Aviso, este vídeo contém spoilers da campanha de Anthem. Com a vitória humana sobre os Urgots e a queda em batalha de Helena Tarsis, estava pavimentado o fim da Legião da Alvorada, pois dela três canções surgiriam, fundamentadas nos ensinamentos de Tarsis. Os sentinelas, prometendo proteger e servir às pessoas e aos muros da cidade, cantaram o caminho da determinação. Os freelancers, guiados pelas notas entoadas pela vida da general Tarsis, seguiram o caminho da coragem. E os paladinos, convencidos de que a humanidade só sobreviveria através do fortalecimento e do poder, cantaram o caminho da força. As três melodias juntas só causaram dissonâncias e ninguém pôde aguentar o som. Foi assim que a Legião se dividiu em três. Vassa disse, Precisamos cantar o hino como o ouvimos e ninguém deve ser forçado a fazer diferente. Alicerçado no norte, em Strauheim, nome o qual pode se referir tanto a um reino como a uma cidade, o dominion surge como herança dos paladinos da Legião da Alvorada, onde os ensinamentos do caminho da força acabaram por se desvirtuar numa crença mais cética, onde a força, que outrora os guiou a proteger a humanidade contra a ameaça dos Urgot, passaram a ser o objetivo determinante da existência, a paz por meio da força. Notavelmente, como uma facção militar expansionista, as forças do dominion não poderiam ater-se à estagnação tecnológica limitada às criações de Arden Vassa. Dessa forma, a lança tempestade, ou Storm, viria a ser prototipada e aperfeiçoada nos confins de Strauheim, arma qual freelancers enfrentariam em combate e em dado momento adquiririam a tecnologia de forma a adaptá-la a seus próprios usos. Entretanto, as novas tecnologias da lança tempestade estavam longe de serem o suficiente para os objetivos do dominion. Dessa forma, voltaram-se as maiores fontes de poder disponíveis à mão, aquelas cuja essência da existência estava em dobrar o hino da criação à sua vontade. As relíquias dos formadores. Os formadores nos deram uma escolha, vencer ou morrer. Nossa vitória contra os Urgots apenas deu início à melodia de nossa dominação. Todos seguirão nossos tambores. Viver é servir. A despeito de suas crenças, há relatos de refugiados do dominion que incitam a crer que Anzu guiariam os atos expansionistas dessa facção. Todavia, se o dominion teria se aliado a raças anciãs, até mesmo a possíveis Urgots sobreviventes, ou se trata-se simplesmente de propaganda para intimidar possíveis inimigos, esta é uma prerrogativa não confirmada. Independentemente de quem esteja por trás de suas ações, há problemas maiores que permeiam aqueles que se opõem ao dominion. Um destes é o fato de não se saber com certeza quantas relíquias ativas dos formadores o dominion tem em seu poder. No entanto, não há dúvidas quanto à veracidade de que as possui. Como encontraram um meio de canalizar tal poder ainda é um mistério. A circunstância, contudo, permanece. De forma que desertores do dominion mencionam uma fábrica onde prisioneiros eram levados a servir à causa, onde eram expostos à energia do hino por meio das relíquias dos formadores. Desses experimentos, surgiram uma ameaça bastante conhecida pelos freelancers. As fúrias. Como a quimera, as fúrias não são mais o que eram. Mesmo seus mestres do dominion têm medo delas. Pois, só pensam em matar. Se tiverem piedade dessas pobres almas, acabem com o sofrimento delas. Não obstante, por meio da utilização de compostos quiméricos, o dominion encontrou um meio também de domesticar brutos. De forma a servirem-nos em combate. Pois, em sua crença, se os formadores usaram o hino para construir o mundo, caberia aos humanos, seus escolhidos, a usarem este poder para triunfar em sua existência. Desta maneira, os formadores teriam deixado suas ferramentas, as relíquias, para a humanidade, sua real herdeira. O nosso caminho é o caminho da força. Reconhecer que a humanidade não foi feita para se esconder, e sim para dominar. Nosso grande propósito é seguir os passos dos formadores, chegar à grandeza e criar um mundo segundo a nossa vontade. Mergulhados em sua própria gana de poder, o dominion desenvolveu um treinamento especial para criptos, com habilidades como lanceiros. Deste treinamento, estes criptos sairiam dotados de habilidades arrebatadoras, que os tornariam quase oniscientes. Esses seres, meio humanos, meio algo a mais, foram chamados de regentes. Mas é somente no ano 468 da Legião Vitoriosa, que a ameaça dos regentes se torna mais evidente. Pois dez anos antes, em Freemark, onde o exército massivo do dominion, liderado pelo Dr. Harkin, sobrepujou as defesas da cidade ancestral. O regente, que fazia a proteção do Dr. Harkin, mal precisou demonstrar suas habilidades. Contudo, com a ativação da relíquia Cenotáfio, que viria a desaparecer com milhares, incluindo o Dr. Harkin, e acarretar na completa destruição da cidade de Freemark, algo aconteceu ao regente que lá estava. Pois, apesar de ter sobrevivido, sua ânsia pelo Cenotáfio, cresceu incontrolavelmente como se algo mais profundo o comandasse. E nada, nada o impediria de alcançá-lo novamente, objetivo que se concretizou. A queda do regente, transmutado pela energia do Hino, bem como o posterior silenciamento do Cenotáfio, foram derrotas incomensuráveis para o dominion. Porém, tendo sofrido fatalidades igualmente catastróficas em outras condições, cabe apenas especular quando o dominion voltará a ameaçar Bastion, pois, independentemente dos reveses que sofram, é certo que o farão. O que é o medo para quem serve a uma causa maior? O medo existe em todos, mas nós, os nortistas, o usamos para um fim maior. O medo é a raiz da coragem, e coragem é a força. O medo é a raiz da coragem, O medo é a raiz da coragem,